Olá, meu nome é Fernanda Milanes Brunhares, sou estudante de Química pela Universidade Federal de São Carlos e realizo meu projeto de Iniciação Científica aqui no CDMF, orientada pelo professor doutor Emerson Rodrigues de Camargo. Atualmente, a caça esportiva e o interesse para a comercialização da carne de peixes, especialmente do gênero bricom, os coloca risco de extinção. Por isso, o projeto de Iniciação Científica avisa a indução à fertilidade desses peixes. Embora a manutenção das espécies em seu habitat natural fosse realmente a estratégia mais adequada, vem sendo amplamente utilizada a reprodução em cativeiro. O maior problema é encontrado quando esses peixes dependem da migração para a reprodução, já que esses dependem de fatores bióticos e abióticos, como a temperatura da água, que afetam o tamanho dos ovários e também ajudam na ovulação. O objetivo do projeto é a síntese de nanopartículas aplicada à esfera ambiental de maneira que não sejam causados problemas como a poluição, seja em reservatórios ou em lençóis freáticos. Para isso, faça o uso de nanopartículas mesoporosas que possuem baixa toxicidade e alta biocompatibilidade, evitando a contaminação do meio ambiente. As nanopartículas visam a incorporação e liberação de medicamentos como deslorelina e domperidona, que inibem a dopamina, favorecendo a reprodução desses peixes. O óxido de silício fora escolhido por conta de sua alta área superficial e de sua mesoporesidade, que permite a incorporação de biomoléculas. É importante ressaltar que os estímulos do meio ambiente provocam alterações hormonais nos peixes, que ajudam também nessa reprodução, sendo esse sistema biológico composto de hipófise, hipotálamo e gônadas. O hipotálamo é responsável pela secreção do hormônio gonadotropia, que estimula a reprodução do sistema biológico dos peixes. Além disso, é avaliado diferentes tamanhos de nanopartículas para que seja incorporada da melhor forma os medicamentos e assim tenhamos uma melhor liberação. Dessa forma, espera-se que nanopartículas de sílica atuem como bons meios de liberação de medicamentos quando aplicada a indução da fertilidade de peixes, tanto para a reprodução em cativeiro para a venda de sua carne, quanto para o repovoamento de rios para a preservação da espécie. E aí 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 E aí